Dominou! Dominou! Quem vem? Quem vem agora? Quem é que vem? Quem? 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 Quem é que é? Quem é que é? Fui calor, eu tinha 15 anos de idade. A gente tinha um grupo vocal, eu e meus irmãos Mais velho, mais novo, eu sou do meio E a gente sempre morou em São Paulo Então tinha um negócio de concurso, dois calôs O calor que vencia em São Paulo Ia concorrer com o calor do Rio de Janeiro E a gente ia tanto no programa E ele gostava tanto da gente Que quando a gente entrava para concorrer com os calôs em São Paulo Ele já sabia, ele já botava a gente como vencedor Se o auditório não reagia assim, sabe, com aquela euforia e tal Ele mandava eu entrar de novo e falava para o auditório Vamos receber Fabio Júnior Aí eu entrava de novo, a galera Alô! Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo E gene, gene Que o dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele Eu adoro esse sorriso bobo Na tua cara de assustada Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada Lindo Eu me sinto enfeitiçada Correndo o perigo Seu olhar É simplesmente lindo Mas também não diz mais nada E aí E aí E aí E aí